Um acidente grave e violento ocorreu no município de Boasópolis na tarde deste domingo, dia 24 de outubro de 2021, por volta às 16h. Um assaveiro, placas do município de Boasópolis, que era conduzida pelo Rafael Caetano, e a batida foi com um veículo cruze da cidade de Marumbi. Segundo as informações, esse cruze estava descendo, sentido município de Caloré, quando ele teria saído da pista. Essa é uma informação que ainda precisa ser apurada, mas ele bateu contra a assaveiro, chegou a arrancar o rodado da assaveiro e depois, literalmente, subiu numa árvore, o veículo ficou bastante destruído. O motorista foi socorrido pela equipe do Hospital Municipal de Boasópolis. Mais detalhes, acesse a página blog do Berimbau.